Meus amigos, eu posso confessar assim com o coração aberto que eu aprendo demais com esse meu colega Paulo Tomazinho sobre aprendizagem, neurociências. Paulo Tomazinho me apresentou uma palestrante sobre neurociências que é a Thelma Pantano e a primeira vez que eu ouvi a Thelma Pantano através de um convite de Paulo Tomazinho, eu fiquei encantado. Então, hoje, meus amigos, eu vou cruzar o braço e vou ouvir e aprender com a conversa Paulo Tomazinho e Thelma Pantano. Tomazinho, qual a tua expectativa para a noite de hoje? Hoje eu sou aluno, eu quero aprender com a professora Thelma, professora Thelma é uma pessoa fantástica, um currículo maravilhoso, uma forma de comunicação, porque eu acredito no seguinte, muita gente tem o conhecimento, mas ela tem a dificuldade de transmitir isso para os outros, né? E vocês vão perceber como que a Thelma tem esse carinho, ela está dentro de escolas, ou seja, em São Paulo, na universidade, mas ela sempre trabalha com escolas. Eu tenho a oportunidade dela trabalhar com a escola do meu filho, aqui em Curitiba, né? Então, e várias outras, em Cuiabá, e várias outras pessoas que estão juntas, é uma neurocientista que entende muito, conhece tudo, mas mais do que uma linguagem acadêmica, ela consegue conversar uma linguagem de professor. E hoje eu estou aqui, ó, estou na cadeirinha de aluno aqui para poder aprender com a professora Thelma. Eu não sei se eu que vou fazer a apresentação, acho que é a apresentação oficial da Roberta, né, Roberta? Acho que sim, posso puxar ela para a tela? Sim, claro, deve, meu Deus, não vamos perder tempo. Vamos dar uma boa noite para a Manu Libras. Manu, gratidão aí pelo aceite do convite de você estar aqui junto conosco, fazendo a tradução, ela está se virando. No primeiro dia ela me pediu, no segundo eu coloquei ela ali, ó, coloquei ela para poder ela mesmo se manifestar. Fala assim, Manu, pede para o pessoal me seguir. Vamos de novo lá então, Manu? Fale qual é o seu arroba aí para as pessoas poderem te acompanhar nas redes sociais. Boa noite, gente. Obrigada ontem, os seguidores. Consegui bastante. E hoje de novo, ó, por favor, hein? Perfeito. Qual que é o arroba? É o arroba Manu Libras no Instagram, né? Isso, é esse aqui, ó, esse nome aqui. Do jeito que está aqui, o arroba Manu Libras. Está passando aqui embaixo, Manu. Arroba Manu Libras, arroba Monchote Edu, não esqueça de seguir a Monchote Educação, arroba Roberta Aquino, Roberta V Aquino, arroba Paulo Tomazinho, arroba Bruneta Marlo, e o arroba da Thelma Pantano, é ela que vai falar, porque eu não estou enxergando aqui. Então, Roberta, por favor, você apresente a Thelma aí para a gente, por gentileza. Claro que sim. Bom, super prazer recebê-la, Thelma. Espera, deixa eu só mudar, vou colocar você aqui para cima, o Tomazinho é aluno, eu vou deixar ele aí embaixo. Pronto. Estou brincando. E eu fiquei encarregada de apresentar você oficialmente. Então, a Thelma Pantano é fonoaudióloga e psicopedagoga de serviço de psiquiatria infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, da FMUSP, coordenadora da equipe multidisciplinar do Hospital Dia Infantil do Instituto de Psiquiatria da mesma faculdade, professora colaboradora da Faculdade de Medicina da USP, especialista em linguagem, mestre doutora em ciências pela USP, pela Faculdade de Medicina da USP, e máster em neurociência e pela Universidade Corpô. Você que vai ter que contar, Thelma, não sei. Pela Universidade de Barcelona. Ah, que maravilhoso. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, Paulo. Tudo bom, Marlon? Olha, prazer enorme estar aqui com vocês, poder hoje conversar um pouquinho, a gente discutir sobre neurociência, discutir um pouco sobre funcionamento do cérebro. E é um prazer. Vamos ver se eu consigo preencher as expectativas de vocês, né? Que vocês levantaram a minha bola, agora eu preciso chutar para o gol. Com toda certeza, Thelma, a expectativa é de todo esse público para aprender demais aí contigo. Já tive a oportunidade de te ouvir algumas vezes e, olha, foi incrível. Tenho certeza que o público vai ficar se deliciando aí, ó. O que eu sugiro é o seguinte, ó. Papel, caneta na mão, vá fazendo as suas anotações. Depois, depois que acabar a noite de hoje, dá um play aí, reassista, porque conteúdo tem e tem de sobra. Thelma, a tela é sua, fica à vontade, a gente está aqui de suporte, tá? A gente vai sair aqui, se precisar alguma coisa, você levanta a mão, a gente aparece. Boa apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Marlon. Obrigada, Paulo. Obrigada, Manu, por me ajudar a chegar a essas informações, a trazer essas informações para o público. Eu acho que é um prazer enorme estar aqui conversando, adoro conversar sobre o cérebro, discutir sobre o cérebro. E a gente vai discutir hoje o lado não tão bom assim do cérebro, né? Então, eu vou preparar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente poder discutir justamente o que esse cérebro traz para a gente de limitações. Quais são as limitações que o cérebro traz? Essas limitações que o cérebro traz para a gente, na verdade, não limitam o funcionamento cerebral, não limitam o cérebro. Porque para o cérebro está tudo bem, ele funciona assim, essa é a capacidade máxima dele. Mas se a gente não conhece, se a gente não traz para a realidade educacional, a gente vai ter um problema muito básico, um problema muito importante, que é não respeitar o ritmo de aprendizagem, a velocidade de aprendizagem e a capacidade de aprendizagem de cada faixa etária. E principalmente, quando a gente pensa no funcionamento do cérebro adulto, esse cérebro, ele não é ilimitado. Ele tem uma restrição nesse funcionamento, para que ele possa armazenar essas informações de uma forma mais saudável. Então, é isso que a gente vai discutir hoje, né? Eu posso fazer e contar que o meu aluno vai funcionar como eu funciono? Nunca. A gente trabalha na neurociência com o conceito de neurodicidade. E esse conceito de diversidade, parte do princípio do cérebro não vem pré-programado. Essa programação do cérebro acontece intraútero, a partir dos estímulos que eu recebo. Ou seja, o que programa o cérebro, o que organiza o cérebro, é justamente o contato com o ambiente, a interação com o ambiente. Por isso, ambientes diferentes, experiências diferentes, trazem processos cerebrais diferentes. Processos cerebrais diferentes, com pessoas diferentes, me levam a fazer análises e ter percepções cerebrais muito distintas. Por isso que dois irmãos podem ter opiniões diversas, podem pensar de forma diferente, podem ter uma construção mental completamente diferente. Mesmo que tenha um componente genético muito semelhante, estímulos muito semelhantes, mas um funcionamento muito distinto. O cérebro da gente, ele faz parte de uma neurodiversidade, e aqui a gente não está falando nem no conceito de patologia. Eu estou falando num conceito de normalidade. Não existe áreas do cérebro que funcionem da mesma forma para todos. E esse é um ponto interessante, porque muitas vezes a gente vai num congresso, o pesquisador apresenta, olha, o cérebro do disléxico é assim. Em vez de acender essa área, está acendendo essa área. Essas imagens que a gente traz para vocês, elas são fruto de análise estatística. Porque vamos supor, a Thelma ativa a área aqui, o Paulo ativa a área aqui, o Marlon ativa aqui. Quando eu vou mostrar a imagem para vocês, estatisticamente o que aparece é o pontinho do meio, uma área do meio que nenhum dos três ativou. Mas o que a gente mostra para vocês é um resultado de uma média estatística sempre. E essa média estatística pode ser que o sujeito que vocês estão olhando, que o aluno de vocês, não faça parte, não esteja ativando aquela média estatística, isso não quer dizer que não está funcionando direito. Então, o grande ponto que mostra para a gente se o cérebro está legal ou não, é o ambiente. Da mesma forma que o ambiente preenche e faz essa leitura do funcionamento cerebral, e ajuda esse cérebro a funcionar de uma forma bacana, é ele que mostra para a gente se esse cérebro está funcionando ou não, da forma como a gente esperava. A funcionalidade do cérebro, quem dá para a gente, é justamente o nosso comportamento frente ao ambiente. Esses são pontos muito importantes para a gente poder entender essa organização cerebral. Eu dependo do ambiente para poder fazer os registros, Eu dependo dos estímulos do ambiente para que a gente possa dar significado para esses estímulos. Eu dependo da reverberação, ou seja, de reencontrar essas memórias que eu estou armazenando no ambiente para me trazer uma tranquilidade emocional. O cérebro não diferencia memória cognitiva de memória de ativação límbica, memória emocional. Todas as memórias no meu cérebro têm, em maior ou menor grau, algum tipo de ativação límbica, algum tipo de ativação emocional. Então, aqueles estudos que a gente tinha, que separavam cognição de emoção, não existe na neurociência. Essas áreas, elas são ativadas de forma conjunta, né? Na nossa realidade do dia a dia, no nosso funcionamento do dia a dia, principalmente num cérebro maduro e num cérebro adulto. A gente pode encontrar alguns graus um pouco diferentes de ativação quando a gente está falando de um cérebro em desenvolvimento, mas não de um cérebro maduro e de um cérebro adulto. E, Thelma, o que é um cérebro adulto? Essa é a grande pergunta que não quer calar. A grande pergunta que... Eu vou falar para vocês que hoje de manhã eu estava dando aula lá em Botucatu e eu vim na estrada pensando o que é um cérebro adulto, como que a gente define um cérebro adulto. Normalmente a gente define um cérebro adulto quanto a maturação cerebral acaba, quando o cérebro termina essa maturação. Mas a gente descobriu depois dos anos 2000, uma área do cérebro, que é essa área mais órbito frontal, dorso lateral frontal aqui, que mesmo com a maturação plena, eu posso não estar funcionando bem. Ou seja, não é porque eu atinjo o ápice da maturação das redes neuronais que eu sou funcional, que o meu cérebro está funcionando bem, que eu consigo funcionar bem. Isso vai depender do quanto o ambiente me estimulou e o quanto eu estou adequado para o meu ambiente. O quanto que eu respondo bem à demanda do ambiente, para que a gente possa dizer se o cérebro está funcionando melhor ou pior, se ele está adequado ou se ele não está adequado. Porque para o cérebro está tudo bem, está tudo legal. Ele não está em sofrimento se não tiver lesão, se ele estiver recebendo nutriente dele. Ele está funcionando da melhor forma possível, seja através de um processamento automático ou seja através de um processamento altamente elaborado. E é aí que a gente tem que pensar o que a gente quer para esse cérebro, para o nosso. Vamos começar pensando, eu gosto muito quando eu falo para a gente pensar no nosso cérebro, porque a gente fica falando ah, eu vou estimular no meu aluno, eu vou estimular no meu paciente, eu vou estimular no meu filho. E você? Você estimula em você? Acabei de falar que o cérebro não diferencia processos cognitivos de processos socioemocionais. Por isso que a BNCC coloca hoje como uma disciplina, como uma necessidade a gente estimular em crianças e adolescentes a habilidade socioemocional. E a minha pergunta é simples. Como que você está? Como estão os seus processos cognitivos? Como que você age socioemocionalmente? Ninguém é capaz de dar aquilo que não tem. Ninguém é capaz de estimular aquilo que não sabe que tem. Essa consciência, esse tomar contato do meu funcionamento cerebral é a linguagem que permite. Eu poder entender e entrar em contato com como o meu cérebro funciona, como que ele processa, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, poder dar nomes para isso. A gente está muito acostumado com a função da linguagem como uma função social, uma função de troca. A grande verdade é que para o cérebro a troca é uma consequência. A linguagem é aquela que me permite entrar em contato com o meu funcionamento cerebral. E mesmo assim, ela me permite entrar em contato com 8% do meu funcionamento cerebral se eu conseguir atingir o limite máximo, o potencial máximo. Muita coisa acontece sem intermédio da linguagem de forma automática e tem que continuar acontecendo de forma automática. Mas a gente tem que começar a pensar como a gente funciona. Esse é o ponto central. Eu quero que meu aluno preste atenção à aula. O que é prestar atenção? Eu vou dar uma aula para vocês de mais ou menos uns 40 minutos. Será que vocês conseguem passar 40 minutos atentos a essa aula? Com certeza não. Por mais interessante que seja, a atenção acontece em flashes. Ela não acontece naquela forma contínua que a gente imagina. Com esses flashes, eu tenho que estabelecer significado. Então, eu tenho que ter redes neuronais que embasem esses significados. Quanto mais eu conheço sobre um tema, mais essa rede neuronal vai me permitir que esses flashes adquiram significados diferentes e sejam mais espaços uns dos outros. Mas é importante que eu possa entender que na criança e no adolescente acontece da mesma forma. Atenção em flashes. Ele não vai prestar atenção em você o tempo todo. Ele vai ter focos e picos de atenção. E a grande chave do processo cerebral, do processamento cerebral é o significado, é o fechamento que ele vai dar para aquilo que você está passando para ele, para aquilo que a gente está tentando conversar, para o que eu estou passando para vocês. Esse significado, esse fechamento, ele vai vir diretamente associado com as redes neuronais de base que esse aluno, que esse paciente que vocês têm. vocês vão poder retomar e reconstruir qualquer aula com a fala de vocês, com a linguagem de vocês, com as redes neuronais de vocês e com o significado de vocês, que não é necessariamente igual ao meu, igual ao do Paulo, igual ao do Malo, igual ao de ninguém. Mas essa é a chave do processamento cerebral. Eu entender que eu dependo do meio para estimular, eu dependo do meio para me dizer se eu estou funcional ou não. E eu dependo desse processamento que vem com muitas vezes com essas limitações que a gente não imagina. Essa coisa da atenção é uma coisa que, assim, eu até brinco, para mim é muito engraçado. A gente pega crianças que não têm a menor ideia do que é ter atenção e a gente fala presta atenção. E na hora a criança muda o comportamento, ela fica dura, ela abre o olho, ela regala e ela fica dura olhando para você. Como se a atenção fosse um processo do corpo e não do cérebro. Como se a atenção não fosse dar significado. Como se eu não estiver olhando e eu não estou atento. A gente faz essa relação de uma forma muito intensa e a gente precisa rever essa relação. Por uma questão simples, muita criança não está olhando, mas está atenta. Muita criança não está no contato visual, está numa agitação psicomotora, mas a audição está funcionando e ela está pegando esse significado. Eu não preciso para dar uma aula da atenção sensorial de todos os canais. Eu preciso que a criança saiba quais são os canais que ela está ativando e que ela vai usar para significar aquilo que eu falo. para que a gente possa tornar essa aula realmente significante. Cada um de vocês está utilizando de recursos sensoriais diferentes. Primeiro, para se manter acordado nessa minha aula. Não é fácil passar 40 minutos com foco único. Vocês estão tendo deslocamentos atencionais. Vocês têm redes neuronais distintas para dar o significado. E, portanto, o significado vai ser muito distinto de um para o outro. de cada pessoa. Vamos começar a falar um pouquinho agora de outras limitações. Primeiro, essa área mais pré-frontal do nosso cérebro ela é muito limitada. A gente tem a atenção e a memória operacional. Que atenção? A gente tem dois tipos de atenção no cérebro. Uma atenção que é automática que vem com a gente de fábrica que todo estímulo do ambiente que for muito intenso a gente presta atenção nele. Tudo que for muito aparecer de repente que estiver em movimento eu presto atenção nele. Por que isso? Porque esse estímulo pode me colocar em risco. E essa é uma atenção que vem automática com a gente de fábrica desde o bebê. por isso que a gente brinca com o bebê com brincadeira de coisas que aparecem de repente na frente dele. A gente fala com a criança oi! A gente brinca com essa entonação. Brinquedos que chacoalham que tem movimento. Porque isso automaticamente atrai a atenção não só da criança mas nossa durante a vida toda. A outra atenção que eu estou falando que é essa atenção dessa área mais pré-central do cérebro é o que a gente chama de uma atenção voluntária. É uma atenção que a maturação dela a formação da bainha de mielina nos neurônios associados a essa escolha dessas vias neuronais ela acontece e começa a acontecer por volta dos 5 anos e meio, 6 anos junto com o início dessa maturação mais pré-frontal. Por que que essa maturação acontece mais tardia? Porque eu preciso ter memórias. A atenção voluntária ela vai atuar em cima das minhas memórias. Não é mais o ambiente que chama a minha atenção. Sou eu que escolho ter atenção a um estímulo do ambiente. Vamos pensar nas letras? As letras não pulam as letras não gritam as letras não aparecem de repente. Prestar atenção em letra depende de eu programar o meu cérebro e falar cérebro olhe a letra. Esses estímulos gráficos eles normalmente estão associados com a necessidade da gente ter essa atenção voluntária e ter o foco naquilo que eu escolhi ter. Vou ter atenção no professor ou vou ter atenção no meu colega do lado que veio com uma caneta nova lindíssima que eu nunca tinha visto? Depende das minhas memórias. São elas que vão me levar a fazer essas escolhas. E essa atenção voluntária envolve essas escolhas. Que redes neuronais que eu vou deixar mais alerta que eu vou deixar mais ativa e que redes neuronais eu vou rebaixar nesse funcionamento. Essa escolha é uma escolha pré-frontal. Eu preciso dessa área mais pré-frontal do meu cérebro para resolver esse problema para mim. Já é uma resolução de problemas onde eu vou prestar atenção e onde eu não vou prestar atenção. E a nossa capacidade atencional como eu já trouxe para vocês é muito limitada. Se a gente for pensar num adulto que dormiu oito horas à noite que está no comecinho do dia a gente fala mais ou menos em um máximo 15 minutos de atenção voluntária focada e sustentada. Uma criança por volta dos cinco, seis, sete anos ela não vai ter mais do que cinco seis minutos de foco atencional voluntário. se muito e o que a gente prepara para esses cinco, seis minutos? O que eu preparo para que esses flashes atencionais possam estabelecer um significado e trazer uma retenção real do conteúdo de sala de aula? Deixando a atenção um pouquinho de lado a gente vai passar para a memória operacional. A memória operacional é uma memória em área pré-frontal do cérebro na área mais dor solateral do cérebro que vai dar significado para as coisas. Enquanto eu estou falando com vocês vocês estão dando significado ao que eu estou falando e estão armazenando não aquilo que eu falo mas o significado que vocês atribuíram ao que eu falo. E isso se deve à memória operacional. Se eu perguntar para vocês quais as primeiras frases que eu falei hoje vocês não vão saber repetir palavra por palavra. no final de a leitura de um livro se eu perguntar o que estava escrito vocês vão fazer um resumo com as palavras de vocês com o significado de vocês porque a memória operacional vai buscar lá nas memórias a longo prazo nas memórias que já foram armazenadas o significado do que está acontecendo seja a sua leitura ou seja uma fala seja uma observação visual do ambiente e é esse significado que precisa tomar forma que precisa ser retido que precisa dar sentido para que a gente possa elaborar e se tornar funcional para o ambiente a memória operacional a capacidade dela é de mais ou menos sete elementos no bebê o que significa mais ou menos sete são mais ou menos sete fonemas são mais ou menos sete sons são mais ou menos sete sequências de ação quando eu penso num bebê que já sabe falar palavras e que as palavras estão trazendo imagens mentais eu estou falando de mais ou menos sete palavras quando eu penso numa criança que já está construindo frase são mais ou menos sete imagens mentais e essas imagens mentais elas vêm não através da visão quando a gente pensa no deficiente visual por exemplo ele constrói imagens mentais mas essas imagens mentais não vêm através do olho mas vêm através de uma integração de canais sensoriais que são imagens mentais para o cérebro e a gente trabalha com essa limitação de sete quando a gente está aprendendo uma língua nova ou quando a gente vai para um país em que falam uma outra língua que a gente não tem um pleno domínio dessa língua muitas vezes a gente tem que pedir para a pessoa falar mais devagar por quê? porque as minhas unidades de significado ainda são pequenas muitas vezes eu não consigo pegar essas unidades de uma forma mais global eu preciso pegar parte por parte delas e isso leva mais tempo a cada sete unidades eu preciso formar um significado pegar mais um pouco para guardar e ir atribuindo o significado essa é uma limitação que a gente traz essa é uma limitação que a gente mantém e o que a gente tem que pensar é o quanto os nossos alunos se apropriaram da linguagem oral se apropriaram da linguagem escrita para utilizar essa memória limitada para atribuição de significado quantos alunos vocês tem que leem e não entendem o que estão lendo às vezes a gente vai perceber que a falha é porque a decodificação da leitura é muito limitada é muito segmentada então ele está gastando essas sete unidades com sete sílabas a cada sete sílabas ele vai formando significados e aí entram mais sílabas que ele tem que juntar com aqueles significados que ele já formou isso provoca uma sobrecarga desse funcionamento não necessariamente é porque ele lê e não entende mas é porque a leitura ainda não está fluida não existe ainda aquele compasso entre a minha decodificação da leitura e a linguagem oral a linguagem eu demoro para poder trazer a mesma velocidade de decodificação para a fala então eu falo por exemplo LOBO quando eu falo LOBO eu demoro para associar isso que eu estou falando do LOBO de uma área do cérebro do significado que eu já tenho na oralidade e esse tempo vai se somando durante uma leitura a tal ponto que prejudica a minha compreensão então a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é independente de uma avaliação de um psicopedagogo de um fonoaudiólogo do neuropsicólogo que diga para vocês qual o tempo qual a intensidade a capacidade atencional do aluno de vocês qual é a capacidade da memória operacional de vocês ou do aluno de vocês a minha pergunta é o quanto que cada aluno de vocês consegue se manter atento observem isso o comportamento dele quando que o comportamento começa a se desorganizar começa a mudar ele trabalha bem com unidades pequenas vão aumentando essas unidades em que momento ele perde a compreensão em que momento ele começa a se desorganizar é a partir dali que a gente vai construir o nosso plano didático que é a partir daí que vocês vão construir o plano de aula de vocês ah mas 30 da minha sala funciona de um jeito ele funciona de um jeito diferente se você for ao encontro desse funcionamento mais restrito você vai estar ajudando e vai estar integrando na sua aula os 31 e a partir desse funcionamento você vai ampliando e trazendo níveis e funções cada vez mais que exigem cada vez mais um esforço cognitivo como resposta para os alunos de vocês e você vai conseguir integrar o grupo todo a classe toda de uma forma contínua mais limitações quando a gente fala em sinapse em comunicação neuronal toda vez que o neurônio conversa com o outro tem uma memória sendo estruturada só a gente precisa 13 minutos a uma hora para a gente poder deixar essa sinapse um pouquinho mais fixa mais estável e se a gente interromper essa sequência de informação no meio desse antes desses 15 minutos a uma hora e colocar mais informação sem eu ter estabilizado essas memórias eu perco quando um professor termina a aula e pergunta para um aluno o que você entendeu da aula que eu dei ele vai te falar dos 15 minutos finais da sua aula no máximo se ele for um bom aluno ele não vai conseguir fazer essa integração dos 40 minutos da sua aula do começo do meio do fim ele vai pegar isso que está na memória operacional isso que está nessa memória mais rápida dele o que a gente tem que fazer é uma retomada uma reorganização uma estabilização daquele conteúdo que você está passando daquelas memórias que você está organizando a cada mais ou menos 15 minutos ou uma hora de tempos em tempos o seu cérebro tem que se acostumar a dar significado para a informação e não ficar passivo na ativação sensorial do que ele está recebendo para o ambiente a gente precisa de tempo para reaproveitar essas proteínas que a gente precisa para formar essas memórias para formar os dendritos para colocar a bainha de mielina isso leva tempo eu preciso estabilizar eu preciso repetir essa informação eu preciso associar e essa repetição nem sempre deve ser feita pelo professor ela tem que ser feita pelo próprio sujeito pelo próprio aluno é um pouco em função disso que a gente manda a lição de casa mas a lição de casa é um jeito meio torto de a gente fazer isso porque eu não garanto as condições como estão sendo feitas de que forma estão sendo feitas a maior chance que a gente tem de repetir estímulos de garantir que essas redes neuronais vão ser reacessadas é colocando isso enquanto eu estou em contato com o aluno de tempos em tempos com uma frequência grande o hipocampo que é a estrutura responsável em transformar essas memórias rápidas em memória a longo prazo ele atua principalmente durante o sono principalmente durante o sono rei mas o que ele vai escolher do meu dia que teve 16 horas o que ele vai escolher para armazenar foram aqueles 40 minutos de aula da sua aula do professor de história ou foram os 40 minutos da aula do professor de geografia o que ele vai escolher essa escolha depende das redes neuronais que já estão mais estáveis e mais preparadas ou seja se você não deixou prontinho para o cérebro para ele fixar e começar a trabalhar essas redes neuronais o cérebro vai descartar durante o sono ele não vai ter tempo suficiente para escolher essas redes neuronais em detrimento de outras porque a concorrência é muito desleal entre armazenar aquela rede que o professor teve tanto trabalho de fazer em português matemática história geografia e armazenar a hora que eu fui para o clube e eu tive uma experiência super gostosa super prazerosa super intensa emocionalmente intensa o seu cérebro vai escolher o registro emocionalmente intenso e na sala de aula a gente não concorre com isso não tem esse papo de alfabetismo e comoção coloca emoção na sua sala de aula colocar emoção em sala de aula é um hospital psiquiátrico a gente trabalha na sala de aula com afeto com carinho com cuidado constante mas não com picos de emoção que levariam esse hipocampo a fazer um registro imediato a já preparar essa informação para um registro durante a noite portanto a gente precisa conhecer um pouco mais como a gente funciona para a gente poder tirar proveito dessas habilidades e dessas nossas capacidades de aprendizagem eu também preciso associar na minha aprendizagem via as motoras a minha motivação interna e a minha motivação externa quanto mais a gente utiliza mais fato se o fica a gente acionar de novo mas Thelma o que que é motivação a motivação é uma análise que o cérebro faz da situação ele vai ver entre processos mais conscientes e processos nem tão conscientes assim ele vai ver se aquilo vale a pena para ele se ele achar que aquilo que você está propondo aquilo que ele está vivendo naquele momento vale a pena para ele surge uma motivação interna se ele achar nessa análise do cérebro que não vale a pena para ele muitas vezes o ambiente tem que provocar essa motivação qual é a motivação que a gente quer de que forma a gente quer depende do momento o ideal é que quanto mais velho a gente fique quanto mais adolescente adulto a gente vai se tornando eu posso ativar cada vez mais as motivações internas eu posso entender a necessidade que eu tenho daquilo que eu vou vivenciar o porquê que aquilo vai surgir e possa colocar isso dentro de um processo que vai me levar a ação essa ação a motivação envolve justamente uma ação que não necessariamente é levantar da cadeira não necessariamente é me mexer mas é ativar determinadas áreas do cérebro ativar determinadas redes neuronais quanto mais a gente utiliza mais fácil fica a gente reativar quanto mais passiva a criança fica dependendo de que o ambiente vem estimular essa motivação olha se você for para a escola você vai tomar um sorvete se você for para a escola você vai poder ir para a festa se você fizer a prova direito eu te dou uma caneta se você fizer a prova direito eu te dou um presente quanto mais a gente dá recompensas externas mais passivo a gente vai deixando o sujeito na análise dos processos mentais que poderiam levar ele a um processo de motivação interna muitas vezes a motivação externa acaba sendo um recurso importante para ativar essa motivação interna mas nem sempre isso acontece então o cuidado que a gente tem que ter principalmente como pais e como professores é que o nosso papel é mostrar para o aluno o porquê ele tem que se motivar a necessidade que ele tem e nunca de uma forma agressiva você vai repetir dia a ano se você não prestar atenção nunca dessa forma mas a partir das palavras dele se a gente pudesse antes de cada aula escolher alguns alunos que ajudassem a gente a preparar a motivação da aula a dizer porque que aquele conteúdo é importante Paulinho Joãozinho amanhã eu vou ter que falar sobre isso vocês estão entendendo o que é isso 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 começa com esses alunos à parte sim a gente está entendendo o papel de vocês amanhã logo que entrar na sala vai ser dizer para a classe o porquê que é importante aprender aquilo que eu vou ensinar a gente começa a deixar o cérebro já preparado e com uma pré-ativação para o conteúdo que vai vir para o conteúdo que vai ser organizado trabalhando essa motivação interna e trabalhando esse funcionamento cognitivo aquela limitação das funções executivas vou voltar um pouquinho para ela a gente tem alguma memória operacional já no primeiro ano porque afinal os neurônios estão lá com 3 a 4 anos eu começo a ter um pouco mais de controle inibitório dou uma melhorada na minha memória operacional com 5 a 8 anos esse controle inibitório se torna um pouco mais intenso memória operacional eu começo a poder ter aquele joguinho de cintura se não está dando certo de um jeito eu vou tentar de outro aos 9 anos eu começo a integrar essas funções com planejamentos comportamentais complexos e aos 10 12 anos esses planejamentos comportamentais complexos começam a integrar planos e processos límbicos a emoção o cérebro inteiro pensando na situação como um todo para poder chegar a um resultado Thelma quando que o cérebro está pronto para isso mais uma notícia triste para vocês não é porque essas funções estão sendo maturadas no cérebro que elas vão funcionar a gente tem adultos que não conseguem tomar decisões através nessa integração de planejamentos comportamentais complexos o cérebro terminou a maturação o cérebro terminou a organização dele e esses adultos não conseguem controlar impulso não conseguem ter flexibilidade mental mas Thelma já maturou essa área mas pré-frontal dorso lateral já maturou essa área pré-frontal orbitofrontal por que? por que? que ele não tem ele não consegue fazer isso essa é a grande chave das funções executivas o ambiente tem que ensinar o ambiente tem que treinar a pessoa para que ela possa exercitar essas habilidades se eu não exercito o cérebro não sabe o que é funcionar de forma exercitada se eu não trabalho essas funções o cérebro não sabe o que é trabalhar de forma a integrar essas funções e trabalhar de forma a utilizar essas funções no meu dia a dia como ele não sabe como é que é fazer isso ele não sabe que está disfuncional ele não sabe que ele está dependendo da mãe ainda do pai do tio do professor do chefe que fique direcionando ele o tempo todo que se não o trabalho não sai bem feito ou não é feito ele não se dá nem conta disso o número de adultos com disfunção cognitiva é muito alto porque não foram treinados para isso quem pode treinar quem pode ensinar a trabalhar essas habilidades quem tem ah isso é papel do pai e da mãe não isso também é papel do professor isso é papel de quem está próximo do ser humano e vai levá-lo a tomar consciência dos processos mentais que estão envolvidos no funcionamento dele e como que ele pode melhorar esse funcionamento essas funções podem falhar se eu tiver com medo se eu tiver cansado se eu tiver desesperança se eu tiver com muito estressado situações que restringam a minha criatividade eu posso parar de resolver problemas eu posso não conseguir ter flexibilidade mental eu posso não controlar impulsos que é justamente o que acontece quando a emoção da gente está muito intensa essas funções executivas começam a falhar eu começo a ter dificuldade de colocar o meu pensamento na organização do ambiente e na organização do espaço e das pessoas que estão ao meu redor era isso que eu queria discutir com vocês era um pouquinho dessas limitações que eu queria passar e eu queria abrir um um pouquinho para estabelecer o que a gente conversou como vocês vão agora utilizar um pouco dessa informação que eu passei uau uau Thelma que presente que você deu para a gente assim a clareta que me fez vamos abrir então agora para perguntas vamos lá vamos lá vai lá Tomazinho começou manda ver Tomazinho uau Thelma que presente que você deu para a gente que deu para os professores do Brasil inteiro nesse momento quase 2.500 2.400 ao vivo nesse momento e esse número vai crescer muito o tema tão importante e eu gostaria que você depois não é uma recompensa interna eu sei disso externa mas eu gostaria que você depois olhasse o chat voltasse nessa gravação e olhe o chat para ver o quanto você encantou os professores do Brasil todo com essa tua fala parabéns sabe e aqui eu acho que cada fala cada frase tua eu acredito que a gente consegue dar um desdobramento gigantesco para a sala de aula ou seja para a prática didática principalmente a questão da motivação intrínseca e extrínseca a questão da nota toda vez você tem vale nota vale nota ou seja é uma motivação extrínseca é uma motivação de fora a mesma coisa a gamificação as pessoas não entendem que fala o Paulo não gosta de gamificação pegando de neurociências a gente não gosta dessa gamificação do jogo pelo jogo da competição do hiperestimulação onde vira na verdade um entretenimento e você perde o porquê pedagógico entende e às vezes tem muita gente que pega ah mas a gamificação tem a tensão do meu aluno só que é uma tensão que ela está sim voltada para o entretenimento mas não para o significado não para a associação não para é mais disputa o responder certo do que fazer as conexões ali eu acho que nossa eu não tenho muitas coisas se eu for falar aqui eu vou falar a gente vai comentar basicamente tudo eu acho que se a Roberta tem destacou algumas perguntas algumas coisas fique à vontade Roberta Marlon porque eu estou realmente encantado com a clareza que você apresentou tudo isso eu acho que você trouxe um ponto muito importante que é o ponto da gamificação né os computadores a mídia digital os jogos eles estão aí e a gente o problema não são eles o problema é o que ele faz com o nosso cérebro ele faz um processo que todo mundo até brinco a gente fica no joguinho na rede social a gente fica numa coisa de ação e reação tem uma pergunta aí as tecnologias os excessivos prejudicam o cérebro então a gente já vai responder essa porque assim a gente fica numa coisa de ação e reação like e dislike ninguém deu like quem não gostou deixa eu ver como é que está a gente fica numa coisa de ação e reação com um pouco em pouca intermediação da linguagem e com pouco acesso ao meu funcionamento mental durante o dia todo mundo tem que ter os seus momentos ameba tá eu sou super a favor o cérebro precisa descansar a gente tem estudos legais que mostram pra gente que a gente precisa ter pausas a gente precisa ter momentos de descanso e o jogo pode ser esses momentos o que ele não pode ser a maior parte do tempo porque existe um fenômeno no cérebro que se chama que é a plasticidade neuronal quanto mais tempo eu funciono de um jeito mais fácil fica eu ativar reativar esse jeito de funcionar e mais difícil fica eu modificar esse perfil de funcionamento eu até brinco criança adolescente a gente ama eletrônico ama computador a gente deu um putz de um presente pra eles durante a pandemia as aulas vão ser no computador meu você não gosta olha ali a aula no computador o professor tá lá você fica reclando deu ruim deu muito ruim por quê? porque o funcionamento o processamento cerebral que era exigido na sala de aula na aula online é muito diferente do que aquele que é exigido de forma automática é o mesmo motivo porque joguinho educativo não vende você nunca vai ver o seu filho falando mãe compra um jogo educativo pra mim pai sabe aquele jogo educativo? não ele vai pedir Fortnite ele vai pedir Roblox ele vai pedir jogos de entretenimento automático e o que a gente tem que pensar é que o problema é o quanto a gente permite que o filho da gente que o aluno da gente funcione por quanto tempo e de que forma pro cérebro vai tá tudo bem tá eu pego crianças que tem uma dificuldade enorme tendo isso imenso em tecnologia a gente tem um grupo lá no hospital das clínicas que trabalha com essas crianças com vício em tecnologia e elas acham que o cérebro delas tá tudo bem e o cérebro não tá em sofrimento elas não estão em sofrimento e esse é o grande ponto quem tá em sofrimento é a família é a sociedade e é o ambiente como reorganizar isso? é o adulto que reorganiza cérebros em desenvolvimento não é a criança não vai esperar que a criança fala ai mãe foi o suficiente por hoje não espere isso é o adulto é o cérebro o pai e o professor na verdade momentos momento focado e você falou não adianta você escutar ou ter a instrução eu tenho que ter em algum momento de modo focado e modo difuso e é interessante que na sala de aula o modo focado pode estar prestando atenção no professor em um período pequeno de tempo e depois como que eu pratico isso ou seja como que eu faço isso qual que é a atividade desde qualquer interação a troca que eu tenho isso a gente fala o trabalho sempre instrução intertilidade e interação e tem porquê tem porquê é baseado em neurociência isso ou seja tem o funcionamento básico do cérebro como a gente aprende e é interessante quando a gente olha lá na educação infantil eles fazem exatamente isso e talvez seja por lá que essa criança é uma esponja porque a professora vai receber a criança na aluna na sala ela baixa para receber a criança com afeto não é questão emoção mas é com afeto vínculos afetivos vínculos que se tornam vínculo pedagógico essa pessoa gostar da professora antes da professora empurrar conteúdo ou seja ela começa a puxar o interesse das crianças que de certa forma é aquela motivação para aprender uma motivação extrínseca que a criança pequena naturalmente já tem mas que o professor não sei se é intencional ou não mas as que eu assisto muitas vezes fazem isso e depois o pai acha que está na escola para brincar mas é justamente essa consolidação da retecção na atividade mais rúdica de recortar de montar de brincar com aquilo que ele entendeu conheceu que você vai ter justamente esse tempo da sinapse da consolidação de memórias da repetição e rede neural para que você possa ter potencial de longa duração para que a gente possa ter amenização e ter um acesso mais firme e ainda no final normalmente ela afasta as cadeiras não é Stelma faz uma roda de conversa e pede para as crianças conversarem o que foi mais importante de hoje olha que aula perfeita reativação de rede neuronal músculos afetivos você tem foco focado a instrução no momento prática ou seja motor outros estímulos cognitivos e estímulos emocionais que a gente pode fazer dessa forma no sentido da troca das crianças porque ou seja a forma correta de ensinar está lá a educação infantil porque quando vai passando fundamental 1 fundamental 2 ensino médio chega na universidade a gente como professor a gente esquece isso sendo que a forma mais natural do cérebro aprender é justamente se respeitando esses momentos de aula então é um prazer com a simplicidade que você conseguiu traduzir conceitos tão complexos da neurociência de presente para todos os professores muito obrigado está desligado vou te pedir um favor eu tinha conversado com você agora há pouco lá no whatsapp eu queria que você passasse as referências que você falou que podia passar até puxei essa pergunta que ela pediu eu crio uma coleção e vou colocar ali no material da Thelma tá bom amanhã ela me passando eu monto a coleção e coloco lá então só deixa eu mostrar rapidinho aonde que vai estar para vocês se vocês clicarem aqui na semana pedagógica no momento ao vivo já tem a trilha aqui do momento ao vivo tá vendo aqui do lado da Thelma ainda não tem nenhum iconezinho porque tá acontecendo agora a palestra eu vou colocar um ícone desse de olhinho e aqui vai estar a coleção depois aqui os contatos da Thelma para vocês seguirem ela e o vídeo que eu vou cortar a palestra amanhã tá bom combinado combinadíssimo gente é um prazer muito grande estar com vocês poder discutir esses assuntos eu também acho que eu passaria a hora a gente precisa fazer um bate-papo com pão de queijo com cafezinho vamos combinar vamos combinar sim nós temos até um dia e horário para isso Thelma toda quinta-feira nós mudamos toda quinta-feira às 18 horas a Munchot tem um café que é um bate-papo uma conversa então aguarde aí no seu WhatsApp que a gente vai te provocar falou Thelma essa quinta-feira você pode bater um papo sobre neurociência vamos trazer o Paulo Tomazinho e você e a gente vai ficar aqui aprendendo com vocês gostei demais Thelma da tua apresentação como o Paulo Tomazinho falou depois se você tiver a oportunidade de olhar no chat você vai ficar encantado porque realmente foram vários vários elogios as pessoas gostaram demais porque você está falando de uma forma simples muita gente conhece o funcionamento do cérebro mas falar com clareza com simplicidade para o professor são poucos então parabéns para a tua apresentação e se eu fosse fazer um resumo para mim eu acho que o simples que funciona para mim é o seguinte aprendi demais mas se eu fosse pegar uma única coisa eu diria o seguinte inicie a sua aula explicando para o seu aluno por que que é importante aquele conteúdo crie essa expectativa é o simples que funciona como diz Paulo Tomazinho então Thelma reforçou isso comece a tua aula dizendo o seguinte nós vamos estudar isso porque pronto e explique o aluno já vai ficar curioso já muda Thelma gratidão para a gente ser bem coerente para a gente ser bem coerente a gente podia ter a mão se você cortar para ser bem coerente aqui eu gostaria de fazer um pequeno desafio para o público colocar lá uma hashtag qual foi a palavra-chave ou a frase que da fala da Thelma que mais te marcou ou seja que você vai levar que você vai sinalizar para o teu cérebro sabe levar essa memória de curto prazo para a memória de curto prazo para realmente servir para você a fala da Thelma hoje então eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários uma hashtag que pode ser uma palavra ou uma frase que para você mais significou o nome que você dá para essa palestra o aprendizado que você teve o insight que você teve com uma hashtag para isso e acho que nisso Thelma fique ali porque você vai perceber o quanto você foi impactante nesses professores que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023 estou falando das pós-graduações da Monsot Educação nós temos três opções primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais uma pós que encaixa para professores de todos os níveis a segunda é práticas inovadoras na educação infantil voltado especificamente para esse público e a terceira voltada para gestores o MBA em gestão estratégica de escolas os QR codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a semana pedagógica e aí Obrigado.